Olha como que o Bob fica depois de uma caminhada. Olha. Ele tá fora de forma. A gente leva ele pra correr, pra caminhar e quando ele chega, ele chega assim, ó. Bebe mais de um litro de água. E aí fica assim, ofegante, por um bom tempo. Olha pra isso. Tá fora de forma, né, Bob? Você tá fora de forma, Bob. Olha. Ah, pronto. Isso é boa. Isso é boa.